Liturgia do dia 30 de agosto, Santos Félix e Adalto, Evangelho, São Lucas 4, 31-37 Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. Primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplica em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó misericordioso Jesus, derrama uma gota da Tua misericórdia sobre todos que oram conosco, e seus entes queridos. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 4, 31-37 Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz, O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo, Cala-te, e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele, e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si, que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da Salvação Santos do dia 30 de agosto, Santos Félix e Adalto Oração Concedem-nos, ó Deus onipotente, a graça de sermos sempre firmes na fé, e pela intercessão de São Félix e de Santo Adalto, dai-nos, Senhor, a graça a que vos pedimos, por Cristo nosso Senhor, amém. Preces da Comunidade Irmãs e irmãos, roguemos a Deus que ouça os nossos pedidos e nos atenda, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, nossos bispos e todo o clero, com todo o povo confiado a seus cuidados, pelo Brasil, e todos que trabalham e cuidam do bem comum, pelo fim da pandemia, pelos doentes, pelos que perderam seus entes queridos, pelos viajantes, pelos encarcerados e suas famílias, pelos que se sentem abandonados, por nossa comunidade, reunida com fé e devoção, no amor e temor de Deus, pelos homens e mulheres que consagram sua vida em favor do Reino de Deus, pelos pedidos de todos que oram conosco, por nosso canal, nossos inscritos, nossos membros, e seus entes queridos, possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa Igreja, para que recebam por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar, por Cristo, nosso Senhor, amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre, amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém. Amém.